Olá, meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, na sexta semana do tempo pascal, e vamos refletir hoje, juntos, o Evangelho de Jesus que diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade eu vos digo, se pedir ao Pai alguma coisa em meu nome, ele voludará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa, vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nesse Evangelho nós temos uma grande promessa de Jesus para cada um de nós, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E Jesus nos aponta que esse pedido tem que ser em seu nome. Até agora nada pedisteis ao Pai em meu nome, pedi e recebereis. Pedir ao Pai, ir a Deus em nome de Jesus. Mas vamos entender aqui o que isso significa para além do uso mesmo do nome de Jesus. A gente sempre termina as nossas orações quando nos dirigimos especificamente a Deus Pai, dizendo por Cristo Senhor nosso, ou em nome de Jesus nosso Filho nosso Senhor, ou simplesmente Senhor eu te peço em nome de Jesus tal coisa, tal coisa, enfim. O nome de Jesus que diz a palavra, perante esse nome todo o joelho se dobra, no céu, na terra, nos infernos. O nome de Jesus é poderoso. Mas pedir ao Pai em nome de Jesus então, para além junto com o uso do nome e a fé e a convicção de que esse nome tem poder, de que esse nome é a própria pessoa de Jesus, é Jesus por inteiro. Então não é uma mágica, não é um passe de sorte, colocar o nome de Jesus numa oração. Mas pedir ao Pai em nome de Jesus também, esse em nome, significa a nossa comunhão com Jesus. Ir a alguém em nome de outra pessoa, significa não simplesmente que a gente vai usar o poder do nome daquela pessoa para conseguir algo. mas quando eu vou a alguém em nome de outro, significa que eu tenho comunhão com a pessoa, significa que eu de alguma forma represento bem aquela pessoa em nome da qual eu estou me dirigindo a outro. Então meus irmãos, Jesus diz, peçam em meu nome, significa vá até Deus usando o meu nome e mostrando a Deus que você é um comigo, mostrando a Deus que você é identificado comigo, com os meus valores, que você está em comunhão comigo. Então é assim que a gente pode chegar diante de Deus Pai e dizer, Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. Usando o nome de Jesus, crendo em Jesus, em tudo que Jesus pode e é. Mas eu estou aqui também, Pai, em nome de Jesus, significa dizer que Deus, Pai, pode me olhar e ver em mim de verdade um discípulo, na plena identificação com Jesus. Tanta identificação que eu posso até mesmo estar ali em nome, no lugar de, do próprio Jesus. Não é isso? E aí nós ouvimos então Jesus dizendo, até agora nada pedis em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. E aqui tem, meus irmãos, uma profunda confiança que a gente tem que ter em Deus, uma profunda libertação interior, de pedir, de pôr diante de Deus, pôr diante de Deus nossas necessidades, mas dizer, Pai, me dá tudo aquilo que for fazer com que a minha alegria seja completa. E a alegria aqui, minha gente, não é aquela alegria da criança mimada que ganha tudo que pede. É a alegria do adulto que entende que, na vida, muitas coisas boas, saborosas, bonitas, não são convenientes também. Então, Deus quer nos dar tudo aquilo que vai nos dar uma alegria completa, a alegria do discípulo. E justamente para que a nossa seja, nós tenhamos uma alegria completa, muitas vezes Deus vai nos dizer não para alguns pedidos. Olha, minha gente, só Deus sabe, né? Tem coisas que talvez a gente só vai entender no céu. Só Deus sabe, talvez, quantos não os Deus nos deu e a gente ficou chateado, mas no fundo foi uma bênção, foi um livramento aquele não. Deus é que sabe de todas as coisas. Portanto, meus queridos, a alegria completa não começa em receber o que se pede. Comece em saber que podemos pedir tudo a Deus, comece em saber que Deus que nos ouve é poderoso e bondoso, generoso e nos ama tanto que vai dizer sim e vai dizer não. A alegria completa está aqui. Não é no que eu vou receber, mas é no para quem eu estou pedindo. E que alegria saber que nós podemos falar e pedir para Deus. Nós que não somos Deus, nós que somos carne, somos pó, podemos falar com o Todo-Poderoso, podemos falar com o Criador de todas as coisas. Esse já é o início da alegria completa. Então, meus queridos, no dia de hoje, vamos refletir sobre isso. Será que nós temos uma fé? Uma fé de verdade, uma fé grande, vamos dizer assim, uma fé cega, absoluta em Deus, que se alegra por poder rezar. E aí, deixa na mão de Deus o sim e o não, sabendo que tudo coopera para o nosso bem e tendo nisso a nossa alegria. E vamos refletir hoje também. Será que a gente de verdade está pronto para o sim, para o não, para o não e para o sim de Deus, para deixar Deus ser Deus? Acredito que está aqui o segredo da nossa alegria completa e está aqui também o segredo do coração que recebe de Deus e que vai receber de Deus tantas bênçãos. O coração de discípulo que pode ir até Jesus, em nome dele. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.